Boa tarde, o programa Conexão de hoje vem fazer um alerta, um esclarecimento e principalmente prestar um serviço para você que precisa de justiça, principalmente para as áreas civil, criminal e previdenciária. Por quê? A Prefeitura de Itapes, numa parceria com a Defensoria Pública da União, vai colocar a partir da próxima quarta-feira, ou seja, 28, 29 e 30 de junho, quarta, quinta e sexta que vem, aqui na Sala do Empreendedor, na Avenida CIS Brasil, vai ser transformado numa espécie de defensoria pública para atender os tapenses e a população aqui de Itapes, que vai precisar de ajuda e vai buscar também justiça em áreas civil, criminal e também previdenciária. É uma parceria da Prefeitura com a Defensoria Pública da União, que vai colocar aqui nos guichês da Sala do Empreendedor, aqui na Avenida CIS Brasil, esse serviço para você que precisa ou que tem alguma dúvida e esclarecimento judiciário para tirar. Portanto, você que principalmente não tem condições de ter um advogado, mas que precisa desse serviço, quer tirar alguma dúvida sobre essas áreas, está convidado a, na próxima quarta-feira, o evento será quarta, quinta e sexta, que os defensores públicos estarão aqui, a prestar seus esclarecimentos e estão convidados a virem aqui na Sala do Empreendedor para justamente ter esse serviço nesta parceria da Prefeitura Municipal aqui de Itapes com a Defensoria Pública da União. Portanto, não esqueça, tem alguma dúvida jurídica, está precisando de justiça nessas áreas, quarta, quinta e sexta que vem, aqui na Sala do Empreendedor, vai ter esse serviço prestado para a população aqui do município. Legenda Adriana Zanotto